O secretário da mesa fala que essa casa não tem dinheiro para os 1.285 funcionários, só lembrando que são 23 milhões por ano. Dinheiro, nós sabemos que tem e se não tiver, basta economizar. Para vocês terem uma ideia, nesses seis primeiros meses, essa câmara itinerante que está rodando para promover eu não sei quem, já gastou quase meio milhão de reais. Então se tiver prioridade, se acha. Agora, dinheiro tem e vontade política também tem. Inclusive para quando se tem matérias de interesse aqui da mesa. Aí se tem todas as condições regimentais para poder se aprovar. Mas neste caso, que não são os funcionários de interesse daqui dos deputados que estão dirigindo, então não se dá recesso, é no arrocho e continua com o cinturão neles.